Música 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 . . . . Vamos, senhor, você está gravando, senhor. Vamos, senhor, você está gravando. Vamos, senhor, você está gravando. Vamos, senhor. Vamos, senhor, você está gravando. Vamos, senhor, você está gravando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. 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 Vamos lá! . 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado. 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Vamos lá. Oh! He's just only come back on because he's got a split eye for some reason. He's got a split eye. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que vocês estão vendo, a 10,000 está caindo agora, não é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, great work, Tain. . . Vamos lá. 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 Obrigado.